Algumas espécies ganharam destaque por seu conjunto singular, afinal cada uma delas possui alguma habilidade que define todo o seu poder, seja um disparo de fogo ou capacidade corporal. Mas existem exceções, como é o caso dos alfas que desde o início ganharam muito mais ênfase que a maioria, até porque eles são maiores e possuem um poder devastador. Uma espécie que se tornou famosa ao longo do tempo foi a Morte Rubra, um alfa muito poderoso que marcou a história do primeiro filme. Sendo a principal vilão. Mas você já se perguntou como ela foi derrotada? Como um titã daquele tamanho perdeu a batalha final? Bom, depois de analisar bastante esse momento épico, eu decidi fazer uma lista pra vocês. Mostrando 5 formas de derrotar a espécie Morte Rubra. Maneiras que o filme acabou revelando pra nós e pouca gente reparou. E espero que gostem desse tema e agora vamos começar. Antes de realmente falar como derrotar essa espécie, vale dizer que ela revelou ser muito perigosa. E então é preciso tomar muito cuidado e pra ter uma base eu vou usar o Soluce e o Banguela. Até porque os dois foram os responsáveis pela queda desse titã colossal. Desse modo, vamos começar pela primeira forma, que é a visão. Por mais que seja contraditória, Morte Rubra não tem uma visão completamente boa. Na verdade, ela quase não enxerga e utiliza outros sentidos pra se orientar. Como a audição e o olfato. Com isso sabemos uma das suas principais fraquezas. Há falta da visão, mesmo ela possuindo 6 olhos no total. Inclusive, essa vulnerabilidade foi explorada na batalha quando descobrem que ela não consegue alcançar seu próprio rosto. Por conta do tamanho e o peso corporal. Onde depois de perceberem isso, os cavaleiros, mais especificamente o Melequento, começou a martelar os olhos dela. Rapidamente a Morte Rubra se incomodou e vimos o quanto de raiva ela ficou nesse momento. Além do mais, imagina alguém apertando seu olho sem parar, né? Seria algo bem ruim. No entanto, essa fraqueza não é o suficiente pra acabar com essa espécie. E então vamos pra segunda forma que vai ajudar muito e é nada mais nada menos que a audição. A Morte Rubra tem um ouvido muito sensível e escuta barulhos com facilidade. Conseguindo identificar um dragão a metros de distância. Com base nisso, uma das opções seria emitir rugidos em seu ouvido ou barulhos que desorientem essa espécie. Como o batuque de um escudo ou algum rugido ensurdecedor. Revelando que espécies como o Grito da Morte e o Tambor Trovão seriam ótimas opções em um duelo contra a Morte Rubra. No mais, a audição e a visão são pontos que já afetariam essa criatura. Mas também não seria o bastante pra derrubá-la de fato. Lembrando que essas estratégias apareceram no filme e serviram apenas como distração. Mas se isso não é o bastante, qual maneira teríamos que usar pra realmente derrotar essa espécie? Bom, basta analisar a estatura corporal que rapidamente percebemos um detalhe. A Morte Rubra tem um corpo muito pesado e não se movimenta com fluidez. Ou seja, se ela não consegue se movimentar com facilidade, o mais provável é que ela também não consiga se defender. Pelo menos em relação a ataques sorrateiros. Onde pra acabar com ela é necessário efetuar ataques de longe com muita rapidez e precisão. Assim, conforme os disparos vão atingindo seu corpo, ela vai desorientando e com o tempo vai ser muito afetada. Inclusive, essa cena também ocorreu durante a batalha final. Essa forma com certeza é uma das mais eficientes, mesmo a Morte Rubra possuindo uma resistência fora do normal. Resumindo, ataques de longe seria uma opção muito boa pra derrotar essa espécie. Não só ataques de longe, mas com muita intensidade. Pra se ter noção, essa estratégia também foi usada contra o Alfa do Mal lá no segundo filme. Confirmando a nossa hipótese de que ela é uma forma quase infalível de derrotar a Morte Rubra. Seguindo com a próxima forma, eu diria que temos a vantagem do par de asas. Pois, querendo ou não, a Morte Rubra é muito rápida no ar e consegue voar com muita tranquilidade. E isso é um problema, porque se um dragão desse nível sai voando por aí, seria muito difícil de impedir. Mas uma forma de evitar isso seria derreter seu par de asas. Nossa, mas parece tão assustador falando assim. Na verdade, isso também é uma fraqueza que apareceu no filme, e pra isso, basta envolver a Morte Rubra no próprio fogo. Ou simplesmente efetuar ataques diretos no seu par de asas. Na minha opinião, isso não faz muito sentido, porque essa espécie tem uma pele à prova de lava, mas o par de asas aparenta não ser tão forte assim. Agora chegamos na última forma e a mais importante de todas. Pra derrotar esse Alfa, seria preciso uma estratégia muito insana. Como, por exemplo, explodir ele por dentro. Sim, pessoal, foi basicamente isso que aconteceu com a Morte Rubra, quando o Banguela disparou contra o seu gás naquela cena marcante da batalha. Pra quem não entendeu, o disparo de plasma do Banguela serviu de combustível pra todo aquele gás inflamável e acabou incendiando a Morte Rubra por dentro. Com isso, ela não conseguiu disparar mais o seu fogo e nem mesmo voar, pois o seu par de asas estava praticamente todo queimado. Ou seja, a fim de papo, a espécie Morte Rubra seria aniquilada desse universo. Mas é bom deixar claro que pra isso dar certo, todas as maneiras que eu falei teriam que ser aplicadas em conjunto. Assim, a Morte Rubra seria um alvo bem explorado e não teria como fugir, pois as fraquezas dela seriam um ponto positivo pra quem fosse enfrentá-la em um duelo. Agora uma forma bônus que eu separei pra vocês. Mesmo com todas essas maneiras que analisamos aqui, uma das fraquezas dessa espécie é o excesso de confiança. Pois querendo ou não, por ser um alfa, esse dragão pode controlar outras espécies, e então nada mais justo do que acabar com ele através disso. Onde bastaria apenas um dragão rei pra virar todos contra a Morte Rubra, apesar de que a maioria teria medo de enfrentá-la. Mas nesse caso, bastaria apenas um comando e todos iriam atacar, sendo também uma forma interessante de derrotar essa espécie. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. O tema de hoje foi meio diferente do normal e eu analisei um pouco as fraquezas da Morte Rubra. No mais, se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar aí na tela agora, e quem puder depois, confere também meu perfil lá no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!